Boa tarde, senhores, tudo bom? Bom dia, boa madrugada. Eu, comedor de feijo master, vamos começar mais um vídeo, mas primeiramente peço você que não é inscrito no canal do Mineirinho, se inscreva, ative aquele sininho e mexe o dedo no canal do Mineirinho, sem dó, né? Cumprimento, senhores, com a santa paz e Deus, que o nosso Senhor Jesus Cristo percebe a vida de vocês. Tudo bem? Manda uma aula pra eles. Esse vídeo é dedicado pra quem tá começando na profissão de mecânica, que é uma série no canal, não sei se você acompanha o canal do Mineirinho, o Mineirinho lançou uma série, porque tem muitos meninos que estão começando, e isso é bom. pediu pra fazer uma série de vídeos qual que seriam os caminhos mais fáceis pra se tornar um mecânico. Isso é muito bom, uma profissão de dar muito retorno. Não, dá mais ou menos, mais ou menos, mas dá o pão de cada dia, né? Dá o pão de cada dia, né? Dá o pão de cada dia. Então, galera, seguinte, como esse é o vídeo dando sequência à série, vem cá o senhor, vou fazer uma entrevista com o senhor aqui. Oi. Quando você começou na oficina, conta o relato, como é que foi pra você aprender o grãozinho de areia que você sabe, porque o conhecimento é cada dia mais um pouquinho mais. Todo dia a gente aprende o trem e fé, né? Isso, é verdade. Então, conta bem, assim, abreviado, senão o vídeo fica uma eternidade, mais ou menos, como que foi, como que era a situação na tua época, os caras que te, se você foi bem recebido, aquela história e tal, porque aí, mediante o que você contar, eu vou passar as dicas, que é a segunda parte da sequência de vídeos. As câmeras são suas. O que que acontece? Quando a gente, quando eu, no caso, entrei na oficina, as coisas eram bem diferentes, né? Pra começar, a maior parte do serviço era tudo manual, não tinha pneumática, não tinha macaco hidráulico, não tinha um... Vamos supor, você vai tirar... Hoje em dia a gente vai tirar ali um óleo de baixo de um caminhão ali, a gente tem as vasilhas adequadas, tudo certinho. Não, elas eram nos baldinhos. E os profissionais de antigamente, os pessoal, antes, eles eram um pouquinho mais rígidos, o negócio era mais difícil lidar com eles, né? A forma que eles... Uma que a gente já não tem que tamanho, né? Que nem eu sei que não é grandão, o cara fala, mas o que é que você quer na oficina? Nem que tamanho de homem você tem, o que é que você vai fazer na oficina? Vai entrar na oficina mulher, né? Tava com uns 15, quase 16 anos, o máximo. E... Hoje em dia, hoje em dia tá bem fácil da gente ensinar alguém. Hoje você pega na mão da criatura, fala, ó, vai por aqui, faz assim, não sei o quê, e isso ainda fica... Deixa eu te perguntar, filhinho, quando você entrou, o cara te perguntava, tipo assim, você tava com a dúvida num determinado sensor desse motor, sei que não tinha esse motor na época, mas é de exemplo. O cara te explicava, tinha a boa vontade de te explicar e você tinha um vídeo como esse que nós estamos gravando. não tinha isso aí não. E outra, e geralmente o cara que ele era um montador, ele não gostava de passar o conhecimento que ele tinha pra você, entendeu? Você aprendia de curioso, você ficava em cima dele ali, então o negócio era lavar a peça e limpar o chão da oficina, e acabou. Caso contrário, fazia um agrado pra ele. É, vai que acontece, enquanto que ele tava, você sabia do serviço que ia fazer, um exemplo, vamos trocar a gente cabeçote do motor do Scania, um exemplo, você já sabia o momento como é que era, você já ia lá e já começava a adiantar, trazia as ferramentinhas dele, colocava ali, entendeu? Pra ele não ficar precisando descer, que você ia agradando o cara, entendeu? Ele terminava de usar a ferramenta, você já limpava rapidinho, daí, conforme, quanto mais você ajudava o cara, quanto mais você tava perto dele ali, que hoje em dia não é bem assim, né? Você tem que tá caçando o cara pra você poder ensinar, mas a gente ficava em cima do cara, né? Ele tava ali todo o tempo, o cara tava, você ia ali, adiantava um negocinho, às vezes a gente soltava um trem que não era pra soltar, ele já pegava, chamava a gente de burro pra frente, né? Porque, ou quando tomava o cascudo, né? antigamente tinha, nosso negócio era meio, meio difícil o trem, mas assim, eu acredito que, o tempo que eu aprendi, eu acho que no tempo que você aprendeu também, o trem era bem mais difícil, né? Com certeza. Era bem mais complicado, não tinha, não tinha, a gente não tinha acesso à internet pra poder procurar uma dúvida, pra procurar um jeito mais fácil de fazer certas coisas, entendeu? É, outra coisa, aqueles caras, assim, aqueles mecânticos que já estavam se formando, eles eram os mais ciumentos ainda, né? Eles não deixavam você nem chegar perto de um negócio ali, você pediu informação pra ele, ele falou assim, sofri muito pra aprender o que eu sei, entendeu? Não é que nem hoje que a gente procura, chega que nem, tem o Thiago ali que hoje já faz muita coisa, quando assim, quando, o que o Thiago sabia? O Thiago sabia fazer nada, né? Nenhuma roda, no próximo vídeo eu vou fazer entrevista com ele. Hoje, hoje o Thiago tá ali, hoje o Thiago já faz embreagem, se for pra desmontar um câmbio inteirinho, ele desmonta, se for pra desmontar, se tá acompanhando ali, eu garanto que ele consegue montar já, entendeu? É, é um piaco que eu peguei não vi bem no começo não, mas eu acompanhei um pouco, né? A gente tirou algumas dúvidas com ele e tal, mas, aí ó, o Thiago é um, que hoje, hoje, pergunta pra ele, se o jeito que a gente, eu sei que passou alguma coisa pra ele, o jeito que a gente passa e o jeito que a gente teve que aprender, como que foi a diferença, entendeu? Com certeza. Então galera, isso que o Fininho falou aí, é basicamente mais ou menos o sentido do vídeo que eu, que eu tava querendo falar. O que que acontece? Antigamente, quando eu comecei na oficina, pra eu não poder ter acesso ao motor, pra eu não poder ter acesso a alguma coisa, eu teria que fazer o seguinte, eu adorava quando dava socorro, por quê? Eu teria que, é, eu geralmente, o cara que tinha habilitação era o mais cachaceiro que tinha na oficina, e eu era muito assim, mão de vaca, não gastava o meu dinheiro, mas eu fazia o quê? Quando a gente ia pra estrada, eu pagava o almoço dele, eu pagava a pinga pra ele ficar tonto, pra ele não dar conta de trabalhar, pra mim poder fazer o serviço e ele ficar à toa. Aí eles me perguntam, isso é idiotice, não é idiotice, o que que ele, o que ele pôde de mim passar de conhecimento, o dinheiro que eu paguei pra ele, as coisas que eu paguei pra ele, os benefícios, não é nem a metade pra início de conversa. Então, o que que acontece? Pra você que tá começando, o primeiro passo, seja mais humilde, não entre na ignorância, que a gente é novo, com 16 anos, disse eu, quando eu tinha 16 anos, se eu falasse que ia chover, tinha que chover, aí a vida vai e caleja a gente na base da porrada. E aprende. E aprende. Então, o que que acontece? Primeiro passo, seja humilde, depois que você já tá conhecendo as ferramentas, não tenha vergonha de lavar a peça, não. Ali, enquanto você tá lavando peça, você vai fazer o que? Você vai fazer, você tá lavando a peça de um câmbio G360, um câmbiozinho simples, que na verdade é bastante complicado. O que que acontece? Você vai tentando encaixar as casas, os conjuntos, porque se você observar, é desmontado em três conjuntos. Você tira as engrenagens ali e move em três conjuntos. Você vai tentando encaixar os conjuntos. Se o cara te entregou montadinho, você desmonta um por um e monta, depois entrega da mesma forma, limpinho, pra que você possa transparecer confiança. Já deixa sem esse negócio, já deixa tenta manter os conjuntos mais by-perfect. Isso, porque... Na hora que o cara montar, o cara fala, o piazão ali tá, tá prestando atenção. Ele já largou o momento na sequência, Às vezes o cara sempre largou uma engrenagemzinha no lugar lá. É, mas isso é normal. A boa vontade. É isso aí. É ter boa vontade. Não ser idiota. Não ser ignorante nem idiota. Você ter boa vontade, você não tá sendo idiota. Você tá sendo esperto, porque você tá colhendo, você tá sugando. O que a pessoa tem melhor pra te passar e o que que ela pode passar é o conhecimento. Entendeu? São esses passos pra quem tá começando, tá? Pra quem tá começando. E outra coisa, não acha que você começou numa vassoura, você é melhor do que o montador, que o montador é melhor do que você, não. Ele apenas é mais qualificado que você, entendeu? É só isso. Mas só que você faz falta na empresa, mas também talvez não faça. Então, muito cuidado em achar que já é insubstituível. Que ninguém é. E o segundo passo, galera, não se preocupe em fazer curso. O povo vai falar assim, ô, mineiro, mas você é louco de falar pro pessoal não se preocupar em fazer curso. Veja bem, não se preocupe em fazer curso, porque a maioria dos cursos que são oferecidos no mercado hoje não tem um curso de mecânica básica. básica. Elas tem um curso, mais avançado. Elas tem um curso, por exemplo, vão falar do motor Cummins e SL. Vai ter o curso só sobre isso aqui. Eles não vão falar que a posição da bronzina é nessa posição e que o eixo é assim. Não, eles vão fazer um curso com os pulos dos gatos do motor, com o segredo que ele traz com ele. Então, o que acontece? Se você não tem o conhecimento da base, é a mesma coisa que você já entrar na universidade, por exemplo, de engenharia, já entrar no cálculo 3. Se você não fez nenhum cálculo 1 nem o 2. Como é que você vai ter sequência? Então, o primeiro passo é saber o que é básico e fazer o básico. Aprender o básico com paciência, tá? Não tenha paciência. E no início, galera, uma coisa eu vou falar aqui. E no início, não é errado você querer ganhar bem, mas no início, não seja mercenário. Se você for mercenário, você vai perder as oportunidades que a vida te dá. Porque as oportunidades que é de verdade pra gente mesmo, boa, ela não vem embrulhada em papel de presente, não. Ela é igual um coco. Ela vem com a casca dura pra depois você chegar no... Você tem que tirar aquela parte. É igual a esse domingo. Você tem que tirar aquela... Exatamente. Então, ela não vem, não. O que é fácil demais, se cuida. é uma das probabilidades, sim, uma das coisas a partir do momento que você passa a conhecer as ferramentas. Igual eu expliquei aquele dia sobre as ferramentas pra poder dar agilidade ao teu serviço. Certo? Você tem mais alguma consideração? Ah, eu tenho, inclusive, um dos caras que foi um dos caras que me instruiu, que me ensinou muita coisa, que eu aprendi a trabalhar aqui, ensinou a pôs de moça e mecânica catarinense. Um abraço pro pessoal da pôs de moça e mecânica catarinense que eles acompanham o seu canal lá. Não tem? Tem um cara, cara, é um alemão, ele é uma bênção de Deus, se chama Wilson. O Wilson, aquele cara, é o seguinte, cheguei na oficina curioso, varrendo, tá? Varrendo, catando peça, ajeitando os trens. Um dia, tinha um cubo redutor do Mercedão. Eu era doido pra mexer com aquele trem. Eu falei, eu vou... o Wilson falou, mas eu tenho que revisar os dois cubos. Eu tinha as guardas de serviço, a gente via certinho o que tinha pra fazer. Eu queria os atentados, né? Peguei e fui lá, falei, vou ajudar o Wilson. Erguei os macacos, fui lá, arranquei os pneus do caminhão, vi como é que ele fazia certinho, coloquei uns pau debaixo pra não se machucar. Fui lá e desmontei o cubo. Deixei tudo lavadinho, tudo certinho, né? Daí quando ele chegou, menino, veio pra minha casa e falou assim, você desmontou, né, baixinho? Falei, desmontei. Agora você vai montar. Ele achou que eu era chavones. Era tudo que eu queria. O meu cubo redutor que eu peguei pra fazer foi por causa do Wilson por ser encherido. Entendeu? Só que não é questão de ser encherido. De encherir. É aquela vontade. É a vontade. É a sede de você aprender a fazer o que fazer. Exatamente. Por que, galera? Aquele cara que quer ser mercenário, o mercenário, quando eu digo, que tem aquela ambição de ganhar mais, vamos falar no mundo real mesmo, na língua aberta, que não vamos guardar nada pra ninguém, ó, que quer ganhar mais dinheiro, o primeiro passo é ele ser bom em alguma coisa. Ou ele tem que ser bom num 71 pra dar o golpe nos outros. E fala, deixa um negócio bem claro, um recado pra esse pessoal que tá começando também. O que acontece? Tem cara que é o seguinte, acontece bastante aqui. Seu mundo assim. a pessoa começa a aprender alguma coisinha, você entendeu? Quando, tipo assim, o cara tá começando a alinhar num segmento de alguma coisa, pronto, ele já acha que ele é o cara. E ele já vai lá e abandona a gente que tá ali que tá instruindo o cara. Isso acontece muito. Isso, Fininho. O que que acontece? É que quando o cara tá virando, quando ele tá pegando, cara, ó, eu trabalho na oficina desde os 14 pra 15 anos, você entendeu? 15 pra 16, por aí, que eu comecei a trabalhar mesmo, que tinha registro de alguma coisinha, eu fiquei com 16 anos. Mas eu tenho na oficina com 15, por aí. Mas o que acontece? Pra mim, chegar em algum lugar, cara, foi, levou tempo. Então, o que que acontece? Você consegue fazer um mecânico de motor dentro de um ano? Não. O que que acontece? Não vai. O que que eu vou explicar bem sobre isso aí? Isso acontece comigo, já aconteceu várias vezes. Seguinte, galera, você entrou na oficina hoje, eu vou te pagar um salário mínimo, um exemplo, porque você não sabe nem o que que é uma chave. O salário mínimo hoje, se não me engano, é mil e poucos reais. Não, nem sei. Deve ser mil e quarenta e cinco, sei lá. Então tá. Já ouvi falar isso aí. Você não vai me produzir nem setecentos reais que eu provo pra vocês, que é número. Eu já tenho, eu tenho as contas. Certo? O restante, eu vou estar te inteirando pra aglobar. É aonde que eu quero chegar. Que é o segundo passo após conhecer as ferramentas. Né? Aonde que eu quero chegar. Na hora que você começa a produzir, você acha que faz um cubo, por exemplo, eu já quero aumento. Não é bem assim não, galera. O cara aprendeu, o cara aprendeu a tirar um câmbio. Isso. Não é bem assim não. Você tem que entender que a gente investiu em você antes. põe a cabeça no lugar. Quem faz o salário é o mecânico. Passa a produzir mais, entendeu? E prove. Porque, infelizmente, as coisas têm que ser tratadas da forma que eu vou falar aqui, ó. Seguinte, a mão de obra é o nosso produto. É o meu. Então, ela tem que dar lucro. Ela não pode empatar. Pra ter uma mão de obra que empata na empresa, é preferível não ter. Entendeu? É preferível não ter. Porque o dia que você cometer um erro, é ter o patrão que tem que pagar. Eu não desconto o meu funcionário. E eles ganham a comissão. Né? Então, pra vocês terem uma ideia. Então, a partir do momento que você tem um, 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 você cometeu um erro, você já, você já deu prejuízo. Então, você tá empatando. Você tem que sobrar. É a mesma coisa que você comprar um parafuso por 50 centavos e vender por 50. Não tá certo. Não tá certo. Você não tá tendo uma margem de lucro, né? Então. Como é que você vai repor alguma coisa? Exatamente. Então, produza. Quando você for chegar pra ter um assunto desse, quem faz o salário do mecânico é o próprio mecânico. Por quê? Se ele é bom de serviço, você vai ganhar 10. Quando você tá produzindo, já tenha uma base concreta. Ó, eu faço isso, isso, isso e isso no mês. Dá x, x reais. Eu ganho y reais. Eu acho que eu mereço ganhar x, y reais. Você provou isso aí? Com certeza, pode ser o patrão mais carrasco do mundo que vai te pagar. e não acha que o vizinho ali te convidou pra trabalhar pra ganhar 100 reais a mais, ele não vai te dar a oportunidade que o cara tá te dando. Por quê? Porque ele tá te moldando a ser um funcionário da forma que vocês, que ele quer. Entendeu? É isso aí que eu tinha pra falar na segunda parte do vídeo. A próxima parte, semana que vem vai voltar e fala mais sobre a sequência da carreira dentro da oficina. Agradeço vocês grandiosamente. Intep 6. A minha chega, ele corta rapidinho.